Você é uma pessoa muito competitiva e acha que isso é bom? Olha, no mundo de hoje, muitas vezes se valoriza isso, já que a pessoa competitiva tem melhores desempenhos, é mais produtiva, bate metas. No mundo corporativo, isso é muito valorizado. Mas a competitividade, enquanto uma característica de personalidade, não é bom, não é positivo, gera muito sofrimento. A competitividade, para você entender, ela parte na infância da educação. Naquele momento em que, através da educação dos pais, avós, dos nossos cuidadores, e que se estende depois para a escola, professores, até mesmo colegas, uma educação de comparação. Um irmão é comparado com outro, um primo com outro, um colega com outro. Não é quem deu melhores resultados, quem executa melhor as tarefas, as brincadeiras, os jogos. E aí você começa a se sentir inferiorizado. A comparação é a pior coisa que existe na educação, porque o indivíduo, a criança, não é tratada pelas suas próprias virtudes e dons autênticos. Ela é tratada em comparação. E a comparação faz a criança, muitas vezes, se sentir inferiorizada por não ter as mesmas qualidades dos irmãos, dos colegas. Aí vem o quê? O trauma pelo complexo de inferioridade. A inferioridade, em qualquer campo, seja por não desempenhar bem alguma tarefa, não ter algum tipo de inteligência, porque as inteligências são várias, né? Criativa, intelectual, artística. E, às vezes, por você não ter algum tipo de inteligência específica, você julga, enquanto criança, lógico, porque é o que é ensinado para você, que você é inferior. E não é verdade. Você tem outros tipos de inteligência, mas que os seus cuidadores não souberam identificar, valorizar e estimular. Por essa razão, o complexo de inferioridade se estabelece. E olha que interessante, o mesmo complexo de inferioridade vai se transformando no complexo também de superioridade. Como assim? São duas facetas da mesma moeda. Se você se sente inferior, você quer sair daquela condição e ser superior, quer melhorar o seu desempenho de modo otimista. E, na verdade, você acaba indo, muitas vezes, contra a própria essência, mas quer obter melhores resultados para com o mundo, para ser aceito, para ser valorizado pelo mundo. E aí que você, muitas vezes, se perde. Ansioso, angustiado em ter que obter sempre cada vez melhores resultados. Na verdade, quem se sente inferiorizado ou pode simplesmente desistir, falar eu não mereço, eu não consigo, eu sou incapaz, ou pode se tornar uma pessoa que busca a supervalorização a qualquer custo para se sentir superior. Ou seja, o complexo de inferioridade e o de superioridade, eles baseiam-se numa crença. Por exemplo, se você foi humilhado, sofreu bullying porque era muito pobre, você pode se acomodar, submisso nessa condição de inferioridade, não é? Ou você pode tentar ganhar muito dinheiro, supercompensar aquele sofrimento do bullying pela pobreza. Vamos dizer que você ganha muito dinheiro, você vai se sentir superior. Olha, eu não estou nem dizendo que você vai tratar os outros mal, não. Mas você vai se sentir superior pelo próprio fato de ter uma condição que, quando você era criança, você olhava do outro lado, do lado inferior, entre aspas. Portanto, a angústia, a ansiedade de ter que manter a sua condição econômica vai estar sempre presente. O medo de perder, mesmo que você seja muito rico, fique muito rico, vai sempre estar presente. Porque o complexo não foi curado, não foi superado. Na verdade, a competição, enquanto atitude psicológica, é péssimo para o ser humano. E é possível viver nesse mundo sem competir? É possível. Sabe como? Buscando auto-amor, auto-conhecimento, auto-valor. E, a partir daí, conhecendo sua autenticidade. Viver por prazer, por sonhos, por ideais e não viver para superar o vizinho, para superar o outro, para ser melhor que alguém, mais popular, mais conhecido, mais rico, percebe? Mais jovem, mais bonito, seja lá o que for. Existe competição de tudo que é tipo. Na verdade, libertar-se dessa necessidade de ser superior é algo que traz felicidade. Ninguém consegue ser feliz sustentando a atitude da competitividade. A grande cura dessa atitude competitiva, portanto, vem através de você viver uma vida pela sua essência, por princípios e não por fins e não por resultados. Beleza, galera? Fica a dica do Ponto e Vígula de hoje. Até a próxima.